O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Agora é pra quê? É pra quê que o cheque de ouro abriu e me achou? Olha que vá! Que vá! Mas a ele! Em ele ali o Rodrigo, o Rodrigo Nariz da Silva Ele vem de Bernardino de Campos, a semana que vem estarei lá A turma porteira me achou, levou picado Palmas a ele, palmas a ele, palmas a ele Vai crescendo o bolinho, analizando o porteiro Vai aprendendo, vai fazendo, vai paquen, vai roper, atrapalhando Soca a bici, vai com ele, vai jogando o trato Jogando o estudo, esponera, vai venha a terra Vamos ao seu laborio! Pula fora! Agora é pra quê? Pula fora! O que é o guaiá? Ele vai se analar assim, Jogarinho! Eu pego o parceiro e vai pulando pra trás! Ele vai roubando os gargues, ou não amestrando historiando, aproveitando a máquina, aproveitando a ferra! Aquele momento que vem e vem com o Henrique! O que é o Henrique? O que é o Henrique? Abre o portão de Jogarinho! Abre o portão de Jogarinho! Meu Deus do céu que foram complicados! Tudo a ser espacial que o Henrique de Jogarinho! O que é o Henrique? Abre o portão de Jogarinho! O cara do cowboy viaja com o grupo Madasa pelo Brasil Apoisou, é o Nathanae Rocha na mão do céu Tudo certo, tudo pronto, autorizou, viajou, aperta o couro, garota E um, dois, três, quebrou, dispensou, foi tudo igual Boa noite, tá pronto, autorizou, viajou, só mais você vai parar na máquina e passou Pô, meu Deus, pulou, explodiu, balançou, ai 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 É do meu lipim, é dele, o pistão, o garoto, aperta o boi Vai contar agora ali, explodiu, administrou, vai parar Em dois, três, vai, dispara Apoisou, sem ter sido e olha, a unidade É a portão do chameirinho dos gatinhos que autorizou Olha só o pro desse boi, ai ai ai, deixa agarrar Aí, controlou, vai parar na máquina Explodiu, sensacional Eu quero ser assim, que se brindar do cowboy Eu quero ver tudo pra partir desse menino Vou com ele, meu povo, vou com ele pra gente Autorizou, viajou, ele é de falso, bateu, rodou, entrou, foi tudo igual O álbum lá da prefeitura, mediria pra vocês, aí acelerou Autorizou, é duro, ela chegou com você Aí, acompanha a cabeça dele, dá nele Converta, converta, conceda Autorizou, é um novo mundo aí É todo duro, é o seu tratamento É igual, é o seu orelhinho, os uncle-ue-もの, amigo Pois até falou, eu vi a calma de fibra, o menino ali Mais diferente, eu não vou ter reunido Ali, eu vou de parado ali Sou eu de barco, rodou liga Então ele tem o salvo, vai chegando com o gilão Único É todo mundo aí É todo mundo aí Vou de barco, é o meu cachorro O leitor vai queimar na pareja, rodou Espão, com o mal Cadê as pernas dele? Parabasar ele Parabasar ele Parabasar ele Parabasar ele Parabasar ele Melhor boiada da Copa do Mundo Marquesas Ele levou o Rodo Vai com o estilo dele Olha a apresentação dele Parabasar ele Parabasar ele Parabasar ele Que aqui é o duelo Até o apresentação levou Rodo agora é você Vai com o estilo Vai com o estilo Espancou a Roseta 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 Inflamável Inflamável Ele está aqui Abriu a porteira Vai pra cima dele O Trabalho no Salva Vida Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Agora eu quero Aí Capice menino Que é sensacional No pulo da boca Vamos falar Com sua boiada Viajou Explodiu Começou Preparado Com a garota E o ministro Legal Entrou Tá na sua Cavalando Já tocou Pra agora ali Aí Sensacional Explode o